e aí pessoal tudo bom seja bem vindo ao canal esse aqui é um sistema de som que eu tô montando um philips de 1980 essa aqui é da linha fr fr212 o fc210 o fp212 é a picape de desviou esse aqui é o focadisco agulha original ainda a cápsula da AXIS esse tape deck aqui já não funciona porque ele tem uma engrenagem na máquina dele que ela resseca com o fio e a gente não acha mais para comprar essa engrenagem não isso aí já era esse aqui é um DVD eu comprei um DVD da philips e aproveitei a carcaça de um tape deck pode ver aqui que tinha um contador aqui também tinha eu aproveitei a carcaça e montei um DVD coloquei uma tela de 4.3 polegadas essa tela é de câmera de ré de carro e aí o conjunto ficou completo com 6 em 1 é vinil, fita, rádio, cd, dvd e pendrive aí aqui eu tenho o controle eu mudo as pastas ou coloco para rodar dvd aqui tem o receiver o rádio amplificador aqui tem o receiver o rádio amplificador um amplificador de 100 mais 100 rms que eu montei uma carcaça de um tape deck também desse mesmo modelo que ficava o contador eu aproveitei só essa parte e refiz o painel depois eu vou fazer um vídeo mostrando o dvd aqui por dentro como ficou o amplificador de 100 mais 100 aqui tem um tape deck da Akai que está funcionando tem um outro aqui que está para conserto ainda essas aqui são as caixas que estão ligadas no amplificador esse amplificador também é um amplificador caseiro de 4x de 200 watts rms ele está ligado nessas duas caixas da philips um alto valendo de 15 do outro lado o mesmo sistema essas caixas aqui estão ligadas no receio está faltando caixa aqui para completar o sistema ainda e aqui eu tenho um conjunto da gradiente o S126 o rack é um S126 aqui tem um tape deck da gradiente também mas esse aqui é o top o S126 da gradiente é um tape deck para o resto da vida esse aqui não acaba não esse daqui eu deixo acho que foi ele porque ele nunca tinha sido aberto ele está todo novo, todo original é um excelente tape deck esse aparelho aqui da gradiente esse amplificador eu comprei ele como sucata estava em péssimo estado eu limpei ele todo desmontei todo o painel eu refis o circuito dele eu baixei o esquema e lá eu tirei todos os componentes que estavam mexidos onde que tinha solda refeita na parte de baixo do circuito eu tirava o componente aqui eu troquei todos os capacitores eletrolíticos eu coloquei os resistores no valor original conforme o esquema os dois M3055 que usavam na saída eu substituí por um transistor Motorola o ZMJ o ZMJ o ZMJFZ2 só sei que ele é o dobro 355 o ZMJFZ2 tem essa plaquinha aqui o aparelho é o mesmo beleza pessoal Tá aí meu conjunto da FIPS e Gradiente, tô montando, ainda não acabou, tem muita coisa pra fazer aqui ainda, pretendo fazer um rack pra juntar, fazer um paredão só, com os aparelhos, mas isso aí é contente, né? Beleza pessoal? Então, valeu aí ter visto o vídeo e até a próxima!